Detox eu já usei, 3M eu já usei E a raiz fritando coxinha não vai sobreviver Já vai deixando like, likeão da brilhosidade Detox capilar é um dos tratamentos que eu mais amo fazer no meu cabelo Porque elimina todo tipo de acúmulo do cabelo E o cabelo fica super leve, soltinho, pronto pra iniciar qualquer tipo de tratamento Então hoje eu trago a resenha pra vocês de 3M Detox capilar com machá E extrato de gengibre que tem ação purificante pros fios Essa linha tem shampoo, condicionador, máscara de tratamento E ainda um finalizador que deixa o cabelo super leve, solto e macio Olá! Pessoas brilhosas em de malemolente, sejam muito bem-vindos de volta Welcome back to meu, o seu, o nosso Tietchan E hoje eu trago a resenha dessa linha Detox de 3M que eu comprei Já tem um tempinho aí, já foi reformulada E eu queria muito testar esse finalizador Porque ele é um lançamento dentro dessa categoria de produtos Detox Pra deixar o cabelo bem sedoso, limpinho, livre de acúmulo, livre de oleosidade Então se você tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece Muito prazer, meu nome é Karol Kiyoko Eu sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética Também sou terapeuta capilar Estou na internet desde 2010, há 14 anos Fazendo conteúdos pra que você entenda um pouco mais sobre o universo cabelístico Então se inscreva, comente, compartilhe, interaja aqui nesse canal Contando a sua experiência com 3M Porque toda vez que você deixa o seu likeão e comenta O YouTube entende que você ama meu conteúdo E te entrega notificação assim que tiver lançamento por aqui Então a linha Detox de 3M, ela foi reformulada Já era uma linha bem famosa E agora ela conta também com um levin finalizador E ela tem essa proposta de deixar o cabelo nutrido, mais sedoso Livre de oleosidade, soltinho E ela vai super funcionar pra cabelos que são bem oleosos Cabelos que estão oleosos por algum motivo, né? Por questão hormonal, por uso, por exemplo, de progressiva De alisamentos químicos Onde há ali uma alteração no pH do nosso couro cabeludo Então tem também esse desequilíbrio no nosso couro cabeludo E geralmente ele pode ficar ali mais oleoso Com tendência a caspa, a descamação também Pra quem tem um couro cabeludo oleoso Normalmente toda a vida teve Ou também pra quem usa muito finalizador Por exemplo, se você é ondulada, cacheada, crespa Ou lisa também E utiliza ali combinação de finalizador Em creme, em gel, em óleo Essa linha, ela vai trazer essa limpeza profunda Eu uso muito finalizador Pra escovar meu cabelo em creme, em óleo, não sei o que E acaba gerando esse acúmulo E aí o cabelo fica tão pesado Que parece que tratamento nenhum resolve E é a hora de você entrar com um shampoo detox Inclusive aqui no canal tem um vídeo onde eu mostro 10 shampoos detox maravilhosos Mais um aí que eu poderia acrescentar nessa linha É o detox de 3M Essa linha é muito boa Ela tem uma fragrância super cheirosa Que lembra alguns produtos antigos de 3M Mas ela me lembra um pouquinho também O cheirinho da Alizena Lembra da Alizena que saiu do mercado? Ela tinha uma fragrância bem gostosinha Então o shampoo, ele é um shampoo transparente Ele é um shampoo que vai trazer essa limpeza profunda E aqui na sua fórmula encontramos O sódio e um laurete sulfate Que é o sulfato que vai fazer Essa limpeza aí retirando todo o acúmulo De produtos, oleosidade, sujeiras do dia a dia também Encontramos aqui na sua fórmula O extrato de gengibre, camélia E encontramos o machá também O extrato de gengibre e a camélia, gente Eles vêm com essa ação de purificação Para deixar aí esse efeito leve Um cabelo sedoso E tratar também o couro cabeludo Removendo toda a sujeira Junto aí com o sulfato O que eu sinto com esse shampoo É uma limpeza muito boa Mas é engraçado porque o meu cabelo Não fica assim na crocância, né? Não fica aquele cabelo tão ressecado Que parece que vai se partir E fica um cabelo com um efeito assim Super sedoso, hidratado Mas a raiz fica bem limpinha E esse shampoo, ele consegue segurar A oleosidade ali durante as próximas horas E no próximo dia também Então é um shampoo que eu gostei bastante Ele faz essa limpeza profunda mesmo E ele promete aqui, né? Raiz purificada e fios nutridos Não sei que tecnologia é essa Que a 3M desenvolveu para esse shampoo Mas eu consigo sentir o cabelo Os fios com uma textura bem hidratada Depois disso você tem a opção De utilizar o condicionador Ou a máscara de tratamento Eu não comprei o condicionador da linha Mas eu segui diretamente Para a máscara de tratamento Que fala aqui que tem os mesmos ativos também Ela tem o matcha e o extrato de gengibre Inclusive eu amo matcha, gente Nossa, que delícia Você me lembra Kyoto, saudades Depois que eu fui em Kyoto, né? Lá no Japão Destravou uma chavinha assim na minha cabeça Para matcha Que eu fiquei louca por tudo de matcha Eu sou simplesmente apaixonada por matcha E na outra vida eu devo ter sido uma produtora de matcha Alguma coisa assim Porque o meu amor por matcha Floresceu lá em Kyoto Então aqui na sua fórmula A gente encontra Glicerina Que vai trazer essa humectação Essa hidratação Para os nossos fios Dimeticone Que é um silicone Que cria essa película em volta do nosso cabelo Deixando o fio super sedoso Promove esse efeito emoliente Também o amor dimeticone Que é um silicone também Para cabelos danificados Encontramos aqui também O extrato de camélia e gengibre Aqui ele fala que você aplica Mexa por mexa Com o cabelo úmido Deixa um tempinho de pausa de 3 minutos E enxágua É uma máscara que ela tem Uma textura super emoliente Que deixa o cabelo macio Sedoso Um efeito muito hidratante Eu não sinto muita nutrição Eu sinto bastante hidratação Mas aqui ela fala Que ela traz um movimento leve Natural Deixando o cabelo super sedoso Que máscara gostosa 3M Tu arrasou garota Nossa que delícia de máscara É uma máscara liberada para low pool Não contém nenhum tipo de parafina Nem corante Nem parabeno Em sua fórmula E eu amei A textura dela é muito gostosa Você pode utilizar ali Diretamente no chuveiro Depois do enxágue Você pode seguir para o condicionador Caso o seu cabelo seja muito poroso Como eu não comprei o condicionador Eu não utilizei Óbvio né Mas aí depois Você vai finalizar o seu cabelo Como de costume Ou utilizando aí O leave-in finalizador Esse carinha aqui Foi o que me fez comprar Os itens da linha Para poder testar Porque eu não me lembro Da linha Detox de 3M Ter esse leave-in finalizador E ela veio agora Com essa proposta Se já tinha gente Deixa aqui embaixo nos comentários E me corrijam Porque eu não me lembro Eu lembro dessa linha Ter shampoo Ter máscara Ter condicionador Inclusive de litrão Mas não lembro do leave-in Eu acho que ele é novo E ele fala aqui Que ele traz movimento leve Natural Fios nutridos Sem pesar E que ele também tem O matcha E o extrato de gengibre Na sua fórmula A gente encontra o Dimeticone Que vai trazer Essa proteção térmica Também para o nosso cabelo Aqui atrás Ele não fala nada De proteção térmica Mas a gente sabe Que o silicone Ele é um excelente Protetor térmico Para o nosso cabelo Então se você quiser Você pode combinar aí Algum protetor térmico Da sua querência Mas utilizando só ele Também vai trazer Essa proteção E ele fala aqui Que você pode aplicar Diretamente no cabelo Pode ser aplicado Nos fios úmidos Nos fios secos E não precisa enxaguar E você pode reaplicar Quando você quiser Ele tem a mesma Fragrância da linha E sabe que assim O jato dele Quando você borrifa A distância Você enxerga Essa bruma Ele não deixa O cabelo pesado Quando você borrifa Perto da mão Você já tem um jato Mais concentrado E ele sai tipo Um creminho Mas ele é tão leve Que na hora que você espalha Ele vira uma aguinha Gente E aí Eu apliquei no meu cabelo Úmido Finalizei Fiz aí a minha chapinha Aqui em São José Tá muito frio agora Então Pois é gente Em regiões aí do Brasil O sol tá pelando A galera tá indo pra praia Mas aqui em São José Tá muito frio Então cabelo seco natural Sem condição Só quando o verão voltar Tá gente Então Joguei aí o secador Sequei o meu cabelo Fiz a minha chapinha E olha só A sedosidade Olha como o cabelo Tá macio Como tá sedoso Como que tá soltinho Eu sinto bastante hidratação Eu não sinto Essa nutrição Que a marca propõe Mas o cabelo Fica muito bonito Fica muito sedoso E selado também As partes aqui de trás Do meu cabelo Que são muito porosas Elas selaram muito bem Com o finalizador E com a linha Já quando eu enxaguei ali A máscara de tratamento Eu senti esse selamento O cabelo aqui descolorido Né? Essa franja minha descolorida Aqui ficou muito sedosa Em momento nenhum O cabelo ficou fragilizado Quebradiço Por conta do uso do sulfato E dessa limpeza profunda Então é uma linha Que pode ser utilizada Em todos os tipos de cabelo Cabelo com progressiva Meu Deus Mas Carol O shampoo detox Retira progressiva do cabelo Não retira Progressiva Ela é uma transformação E não há como retirar Progressiva do cabelo Depois que você Já passou pelo processo Tá? Se existisse Né? Um shampoo que retirasse Ou um produto Que retirasse progressiva Do cabelo As cacheadas onduladas E crespas Não precisariam passar Aí pelo big shop Né? Que é cortar essa parte Então caso você não saiba Se quiser uma explicação Mais aprofundada De como funciona Esse processo Da química E como o shampoo Ele não consegue reverter Esse processo Do alisamento no cabelo Eu vou deixar um vídeo Aqui em cima Pra vocês Onde eu explico bonitinho E aí você vai entender melhor Então o shampoo detox Ele pode ser utilizado Por todos os tipos de cabelo Pra quem tem ENE Pra quem tem progressiva Pra quem tem tioglicolato Alisamentos no geral Selagem Coloração Pra quem tem cabelo Naturalmente ondulado Cacheado Crespo Pra quem é também Grisalha natural Pra mamãe estar lamentando Enfim Ele nada mais é Do que um shampoo Que vai trazer Essa limpeza profunda E que você vai sentir O cabelo super sedoso Macio Retirando todo esse acúmulo As pessoas hoje Amam tratar cabelo Amam fazer cronograma capilar Amam combinar finalizadores Mas tem medo De utilizar um shampoo detox Achando que o shampoo Vai danificar o cabelo Nada disso gente Ele é um shampoo Que vai trazer Essa sedosidade Essa limpeza profunda Então quando eu indico As pessoas ficam com medo Ai mas eu nunca usei Faz o teste Usa uma vez E me conta Como foi o resultado Do seu cabelo Eu tenho certeza Se você tá sofrendo De acúmulo O shampoo detox Ele veio pra trazer Essa limpeza profunda E esse shampoo detox De 3M É maravilhoso Aliás A linha completa O shampoo não é liberado Pra técnica low pull Mas a máscara De tratamento E o leave in finalizador São liberados Low pull Contém silicone Em sua fórmula E deixa o cabelo Com resultado super soltinho Leve Macio Brilhoso A única coisa Que eu vou reclamar Dessa linha Que infelizmente A fragrância dela É uma fragrância Assim suave Gostosa E não fixou muito No meu cabelo Porque o meu cabelo É poroso Então o cabelo Um pouco mais selado Vai fixar mais Essa fragrância Da linha Mas eu amei O resultado O cabelo ficou super macio Sedoso Então ó Aprovadíssimo Eu não me lembro Quanto eu paguei Na farmácia Mas a gente encontra Aqui na internet Shampoo Por 20 reais 24 reais A versão de 650ml Que é a versão maior O finalizador Que acho que é o item Mais caro da linha Custando 23 reais 24 Até 25 reais Mais ou menos Que é um finalizador Que vem em 110ml Condicionador também Encontramos aqui Por 26 reais 16 19 Dependendo da Perfumaria Ou da farmácia Porque não são Preços tabelados Então eles vão variar De estado para estado Inclusive tem estados Que tem regimes De impostos diferentes Então isso vai depender De cada região Então espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você quer mais Resenha de produtos 13 e meio Que eu ainda não trouxe Deixa aqui embaixo Nos comentários E me conta Se você já usou Essa linha Se você curtiu Como foi o resultado Do seu cabelo Eu espero que vocês Tenham amado esse conteúdo Não esquece de deixar O like Beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON